Cocomelon A minha professora é a melhor que há Da minha professora não tem como não gostar Me conta mil histórias, mil livros ela lê E se eu quero ver figuras, me deixa sempre ver A minha professora é a melhor que há Da minha professora não tem como não gostar Ensina a gente a se dar bem, ensina a dividir Me mostra como ser legal e como devo agir O nome dela é Appleberry A, dois, pês, l, e, b, e, dois, r, s, y Appleberry Sou eu Eu, a minha professora é a melhor que há Da minha professora não tem como não gostar Se correr me machuco eu começo a chorar Ela logo me socorre, me ajuda a melhorar A minha professora é a melhor que há Da minha professora não tem como não gostar É sempre divertida me ensina a dançar E muitas musiquinhas me ensina a cantar A minha professora não tem como não gostar Da minha professora Não tem como não gostar Se eu faço bagunça Me ajuda a arrumar Nossa professora É a melhor guia Nossa professora É a melhor guia As rodas do ônibus Vão girar Vão girar Vão girar As rodas do ônibus Vão girar Por todo lugar As portas do ônibus Vão abrir e fechar Abrir e fechar Abrir e fechar As rodas do ônibus Vão abrir e fechar Por todo lugar Os limpadores do ônibus Vão pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Os limpadores do ônibus Vão pra lá e pra cá Por todo lugar As setas do ônibus Vão piscar e piscar Piscar e piscar, piscar e piscar As sentas do ônibus vão piscar e piscar Por todo lugar A buzina do ônibus vai buzinar Buzinar, buzinar A buzina do ônibus vai buzinar Por todo lugar O motor do ônibus faz vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum O motor do ônibus faz vrum, vrum, vrum Por todo lugar As pessoas no ônibus vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo As pessoas no ônibus vão pra cima e pra baixo Por todo lugar As rodas do ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas do ônibus vão girar Por todo lugar Se não sobe a direção Pense em esquerda e direita Pra cá é esquerda Pra cá é direita Esquerda, esquerda, esquerda Direita, direita, direita Ônibus e aviões Trens e caminhões I, oh, i, oh Como eles sabem a direção Vire a direita Tá bom, vamos lá Ônibus e aviões Trens e caminhões Como eles sabem a direção Vire a esquerda Tá bom, vamos lá Pra cá é esquerda Pra cá é direita Esquerda, esquerda, esquerda Direita, direita, direita Direita, 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 direita 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 Direita, 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 direita Como saber a direção? Ônibus, aviões, trens e caminhões Como eles sabem a direção? Vire a esquerda Tá bom, vamos lá Pra cá é esquerda, pra cá é direita Esquerda, esquerda, esquerda Direita, direita, direita Como saber a direção? Ônibus, aviões, trens e caminhões Como eles sabem a direção? Vire a esquerda Tá bom, vamos lá Pra cá é esquerda, pra cá é direita Pipipi Brum, brum, brum Vovó Pipi Ió, ió Brum, brum Já sabemos a direção Qual de vocês que eu vou sortear Para o Jelly Bean Pra casa levar Eu quero levar ele pra casa Eu quero que ele conheça o meu ursinho E eu quero brincar de casinha com ele Quero saber se ele gasta de morango Eu quero contar historinhas pra ele Qual de nós seis ela vai sortear Então nós estamos só esperando Quem ganhou Foi o JJ Agora chegou O nosso Jelly Bean Um hamster mirim E ele queixa sim O nosso mascote Se chama Jelly Bean Nenhum outro é assim Ele é fofinho sim Ele é o nosso hamster Gosta de rodar Roda sem parar E ele gira E roda Roda E gira Roda até cansar Agora chegou O nosso Jelly Bean Um hamster Um hamster mirim E ele queixa sim O nosso mascote Se chama Jelly Bean Nenhum outro é assim Ele é fofinho sim Ele é nosso hamster Gosta de rodar Roda sem parar E ele gira E ele gira E roda Roda E gira Roda E ele queixa sim Roda até cansar Agora chegou O nosso Jelly Bean Um hamster mirim E ele queixa sim O nosso mascote Se chama Jelly Bean Nenhum outro é assim Ele é fofinho sim Boa noite Boa noite O Jelly Bean sumiu Onde estará o mascote da sala? Será que virá? Virá pra brincar Onde estará o mascote da sala? Então nós ficamos Então nós ficamos Só esperando 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 Por Jelly Bean Agora chegou Agora chegou O nosso Jelly Bean Um hamster mirim E ele guincha sim O nosso mascote Se chama Jelly Bean Se chama Jelly Bean Nenhum outro é assim Ele é fofinho sim Ele é nosso hamster Ele é nosso hamster Gosta de rodar Roda sem parar Ele gira Ele gira e rodar Ele gira e rodar Roda e gira Roda até cansar Agora chegou Agora chegou Agora chegou O nosso Jelly Bean Um hamster mirim E ele guincha sim O nosso mascote Se chama Jelly Bean Nenhum outro Nenhum outro é assim Nenhum outro é assim Ele é fofinho sim Ele é nosso hamster Ele é nosso hamster Gosta de rodar Roda sem parar Ele gira Ele gira e rodar E rodar Roda e gira Roda até cansar Agora chegou O nosso Jelly Bean Um hamster mirim E ele guincha sim O nosso mascote Se chama Jelly Bean Nenhum outro é assim Ele é fofinho sim É o primeiro dia na escola É o primeiro dia na escola Finalmente esse dia chegou O que eu preciso já que o dia chegou Meus cantarões! Um caderno! Sim! Ah! 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 Os meus balões! Ah! Ah! Um lápis É! É o primeiro dia na escola É o primeiro dia na escola Finalmente esse dia chegou O que eu preciso já que o dia chegou Minha bola! Uma garrafa de água! É o primeiro dia na escola É o primeiro dia na escola Finalmente esse dia chegou O que eu preciso já que o dia chegou Chorvete? Cenoura! Sim! É o primeiro dia na escola É o primeiro dia na escola Finalmente esse dia chegou O que eu preciso já que o dia chegou O que eu preciso já que o dia chegou E o cachaco? Sim! Isso! Meus sapatos! Sim! É o primeiro dia na escola É o primeiro dia na escola Finalmente esse dia chegou O que eu preciso já que o dia chegou Meu oixinho! Sim! Meu cobertor! Sim! É o primeiro dia na escola É o primeiro dia na escola Finalmente esse dia chegou Estou pronto! Estou pronto! O primeiro dia é amanhã Chegou o primeiro dia de ir à escola Mil coisas novas eu vou aprender Estou animado e nervoso também Mas vai dar tudo certo, não há nada a temer Pegou a sua mochila Sim, peguei Calça o seu sapato Sim, calcei Pegou a sua lancheira Sim, peguei Pegou o seu ursinho Sim, peguei Chegou o primeiro dia de ir à escola Mil coisas novas eu vou aprender Estou animado e nervoso também Mas vai dar tudo certo, não há nada a temer Vai dar bom dia, professora Sim, eu vou Vai fazer amigos Sim, eu vou Vai querer brincar Sim, eu vou E vai aprender Sim, eu vou Chegou o primeiro dia de ir à escola Mil coisas novas eu vou aprender Estou animado e nervoso também Mas vai dar tudo certo, não há nada a temer Está animado? Sim, estou E está nervoso? Sim, estou Você está sorrindo? Sim, estou Está pronto? Sim, estou Chegou o primeiro dia de ir à escola Mil coisas novas eu vou aprender Estou animado e nervoso também Mas vai dar tudo certo, não há nada a temer Achou o seu armário Sim, achei Pendurou a mochila Sim, pendurei E deu um abraço Sim, eu dei Deu tchau pra mamãe Tchau mamãe Sim, eu dei Volta às aulas Volta às aulas É dia de voltar Vou aprender E vou brincar É dia de voltar Põe os livros na mochila Voltar pra escola é bom Põe os lápis aqui nesse bolso Voltar pra escola é bom Põe o meu lanche na lancheira Voltar pra escola é bom Visto minhas calças e minhas meias Voltar pra escola é bom Volta às aulas Volta às aulas É dia de voltar Vou aprender E vou brincar É dia de voltar Pego a mochila sem demorar Entrar pra escola é bom De sapatos novos eu vou Voltar pra escola é bom Vou pintar e desenhar Voltar pra escola é bom Vou dançar e vou cantar Voltar pra escola é bom Voltar pra escola é bom Voltar às aulas Voltar às aulas É dia de voltar Vou aprender E vou brincar É dia de voltar Oi! Oi! Eu já sei o ABC Ir pra escola é bom Já sei contar Um, dois, três Ir pra escola é bom Meus amigos encontrar Ir pra escola é bom Eu me divido sem parar Ir pra escola é bom Ai! 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 Oi! Ai! Volta às aulas Volta às aulas É dia de voltar Vou aprender E vou brincar Ah! Ai! 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 Olá, turma! Digam oi pra mãe do Cold. Oi! Olá, crianças! Eu sou uma médica. E hoje eu vou mostrar como é fazer uma visita ao médico. Sempre é bom ir ao médico se você quer saber como vai a saúde e se está tudo bem. Vai ver o seu peso e a sua altura. Então fique reto e atenção na postura. Sempre é bom ir ao médico se você quer saber como vai a saúde e se está tudo bem. Pra ouvir os pulmões e o coração pra você não ter preocupação. Sempre é bom ir ao médico se você quer saber como vai a saúde e se está tudo bem. Vai checar seus olhos e ouvidos e saber se está vendo bem e ouvindo. Sempre é bom ir ao médico se você quer saber como vai a saúde e se está tudo bem. Ver a boca e a garganta também. Se está tudo certo, então nada bem. Sempre é bom ir ao médico se você quer saber como vai a saúde e se está tudo bem. Vai anotar tudo em um caderninho. Sempre é bom ir ao médico se você quer saber como vai a saúde e se está tudo bem. Não vai doer e nem machucar. Sempre é bom ir ao médico se você quer saber como vai a saúde e se está tudo bem. Agradeço a professora Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga e você Me diga e você A quem quer agradecer A senhorita Appleberry Por me ensinar as notas musicais A senhorita Appleberry Por me fazer dormir à tarde A senhorita Appleberry Por me ajudar no primeiro dia na escola Agradeço a professora Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga e você Me diga e você A quem quer agradecer A Cici por me ensinar a dar peruê A Bela Morte no seu brinquedo Por dividir seus brinquedos comigo À Bela pera A Kici por me ensinar quando eu perdi no jogo Agradeço a professora Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga aí você, me diga aí você A quem quer agradecer Ah, Nina, vou dividir o lanche comigo Ah, Cody, vou me ajudar a terminar a corrida Ah, Nico, vou tocar música comigo Agradeço a professora, agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tem, agradeço sem parar Me diga aí você, me diga aí você A quem quer agradecer Por poder me alongar e tocar meus pés Pelo dia no campo e jogar cabo de guerra Pelo dia na praia e os animais marinhos Agradeço a professora, agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tem, agradeço sem parar Me diga aí você, me diga aí você A quem quer agradecer Eu sou grata por todos vocês Agradeço a professora, agradeço, agradeço, agradeço A CIDADE NO BRASIL O piano é tão grandão, você toca com a mão, assim Há uma banda onde tocam os animais, e ela é tão legal O violão tem seis cordas, você toca usando acordes, assim Há uma banda onde tocam os animais, e ela é tão legal A bateria marca o tempo, pés e mãos tocando juntos, assim Há uma banda onde tocam os animais, e ela é tão legal O violino é bem agudo, você toca usando arco, assim Há uma banda onde tocam os animais, e ela é tão legal A tuba grave vai soar, quando você assombrar, assim Há uma banda onde tocam os animais, e ela é tão legal Quando você toca a flauta, ouve as notas altas, assim Há uma banda onde tocam os animais, e ela é tão legal O xilofone percutindo, e muitas notas emitindo, assim Há uma banda onde tocam os animais, e ela é tão legal Há uma banda onde tocam os animais, e ela é tão legal Uma gaita é pequena, mas o som vale a pena, assim Há uma banda onde tocam os animais, e ela é tão legal Com muita harmonia, vão tocando noite e dia, assim Você consegue, pedale, pedale, sempre um pé de cada vez Vamos lá, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito As bicicletas são demais, e eu já sei como se faz Todos sempre a pedalar, quem sabe eu deva tentar As bicicletas são demais, e eu já sei como se faz Todos sempre a pedalar, quem sabe eu deva tentar Eu consigo, vou tentar Eu consigo, vai funcionar Eu consigo, e se eu falhar Será que consigo ou não? Está com medo, eu posso ver Mas não tem por que sofrer Olhe dentro de você E saberá o que fazer Você consegue Você consegue Se tentar Você consegue Vai funcionar Você consegue 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 sim Juntos vamos Pedalar Eu consigo Se tentar Eu consigo Vai funcionar Eu consigo 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 sim Juntos vamos Pedalar Caraca Paraná Ai Anos Paraná 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 Tem três cantos Qual o nome que ela tem? Ah, é um triângulo! Muito bem! Quais coisas podemos achar que são triângulos? Bom! Ótimo! Quase! O que você mostrou não tem três lados. Isso é um triângulo! Muito bem! Que figura é essa? Que figura é essa? Qual o nome que ela tem? Se são quatro lados, tem quatro cantos. Qual o nome que ela tem? Ah, é um retângulo! Muito bem! Quais coisas podemos achar que são retângulos? Bom! Ótimo! Quase! O que você mostrou não tem quatro cantos. Isso é um retângulo! Muito bem! Que figura é essa? Que figura é essa? Qual o nome que ela tem? Se são cinco lados, tem cinco cantos. Qual o nome que ela tem? Ah, é um pentágono! Muito bem! Quais coisas podemos achar que são pentágonos? Que figura é essa? Ótimo! Quase! O que você mostrou não tem cinco lados. Isso é um pentágono! Muito bem! Que figura é essa? Que figura é essa? Que figura é essa? Qual o nome que ela tem? Se são seis lados, tem seis cantos. Se são seis lados, tem seis cantos, qual o nome que ela tem? Ah, é um hexágono! Ah, é um hexágono! Muito bem! Quais coisas podemos achar que são hexágonos? Quais coisas podemos achar que são hexágono? Ah, é um hexágono! Ah, é um hexágono! Ah, é um hexágono! Qual o nome que ela tem? Qual o nome que ela tem? Se é redonda e não tem cantos, qual o nome que ela tem? É um círculo! Muito bem! Quais coisas podemos achar que são círculos? Ah, é um hexágono! Dividir! Vamos dividir! Por favor! Sim! Tá bom! Dividir! Dividir! Deixa a gente tão feliz! Dividir! Deixa a gente tão feliz! Assim aprendemos a cuidar de alguém! Dividindo entendemos respeito também! De vez, vem Ingaren eMBes acompanhamos a cuidar de alguém? G6 mesmo! Ve ok! É bem! Oh, vamos servir! É bem! Bem! Vamos сд começar nos comentários! Dividir Deixa a gente tão feliz Assim aprendemos a cuidar de alguém Dividindo entendemos respeito também Dividir Dividir Por favor Sim Tá bom Dividir Deixa a gente tão feliz Dividir Deixa a gente tão feliz Assim aprendemos a cuidar de alguém Dividindo entendemos respeito também Dividir Vamos dividir Por favor Sim Tá bom Dividir Deixa a gente tão feliz Dividir 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 Deixa a gente tão feliz Assim aprendemos a cuidar de alguém Dividindo entendemos respeito também Dividir 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 Uma pessoa precisar de um favor Tente ajudar Se alguém está em apuros e você notar O que é bom dizer Você diz Posso ajudar? O que posso fazer? Porque eu quero ajudar você Posso ajudar? O que posso fazer? Pra ajudar você Se alguma pessoa precisar de um favor Tente ajudar Se alguém está em apuros e você notar O que é bom dizer Você diz Posso ajudar? O que posso fazer? Porque eu quero ajudar você Posso ajudar? O que posso fazer? Pra ajudar você Se alguma pessoa precisar de um favor Tente ajudar Se alguém está em apuros e você notar O que é bom dizer Você diz Posso ajudar? O que posso fazer? Posso ajudar? O que posso fazer? O que posso fazer? Se alguém está em apuros e você notar? Se alguém está em apuros e você notar O que é bom dizer? Você diz Posso ajudar? O que posso fazer? O que posso fazer? O que é bom dizer? O que é bom dizer? O que é bom dizer? É bom dizer O que é bom dizer Aqui é bom dizer A prazer Eu tenho que precisar Aqui na minha caixa Tem novidade no ar Pra fazer um aviãozinho de papel Precisamos De uma folha de papel Giz de cera E mais nada! Estão prontos? Sim! Eu tô pronto! Vamos ver a Yoyo Mostrar o que fazer Vocês fazem como eu faço Prontos? Um, dois, três! Primeiro, pegue uma folha de papel Depois, ache os lados menores Entendi! Pegue um lado pequeno E junte com o outro Com uma das mãos, segure a parte de cima E com a outra mão, faça a dobra Pro passo seguinte Vamos avançar Vocês fazem como eu faço Prontos? Um, dois, três! Desdobre o papel E ache o lado maior Esse aqui é o lado maior? Sim! Pegue um canto E arraste até o meio Com uma das mãos, segure o canto do papel E com a outra mão, faça a dobra Agora pegue o outro canto Bem ao meio Bem ao meio e com as abas para fora Apoie de um lado Veja! Este é o ponto do meio Arraste para juntar este ponto com a dobra de baixo Assim Use uma das mãos para segurar E com a outra mão, faça a dobra Seguimos em frente Contamos com vocês Façam como a Yorio Prontos? Um, dois, três! É! Agora chegou a hora de virar a dobradura de papel E vamos fazer a mesma coisa do outro lado Ache de novo o ponto do meio Este aqui Dobre para juntar com a dobra de baixo Assim Use uma das mãos para segurar no ponto E com a outra mão, faça a dobra Está quase pronto Agora vamos decorar nossos aviõezinhos e colorir como quisermos Sim Seu aviãozinho está pronto Obrigada por estarem com a gente Nos vemos no próximo episódio de Fazendo Arte com a Yorio Tchau, tchau! Fazendo Arte com a Yorio Fazendo Arte com a Yorio Crianças, esse é o Nico O que eu vou ser quando eu crescer? Vamos escolher uma profissão O que será que eu quero ser? O importante é gosto e vocação Posso ser um astronauta Conhecer o espaço Astronauta! Astronauta! Sim, você pode sim Posso ser uma atleta E ganhar maratonas Atleta! Atleta! Sim, você pode sim Posso ser um executivo E um dos melhores Executivo! Executivo! Sim, você pode sim Posso ser uma artista Pintor e desenhista Artista! Artista! Sim, você pode sim Posso ser um médico E curar pessoas Médico! Médico! Sim, você pode sim Posso ser uma chefe E vender comida Uma chefe? Uma chefe! Sim, você pode sim Posso ser um bombeiro E apagar engendios Um bombeiro? Um bombeiro! Sim, você pode sim Posso ser um construtor Com cimento e cabos Um construtor! Um construtor! Sim, você pode sim Posso ser uma policial E proteger as pessoas Uma policial? Uma policial! Sim, você pode sim Sim, você pode sim Posso ser uma bailarina E dançar bem feliz Bailarina! 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 Sim, você pode sim Sim, posso ser musicista Compor e cantar Musicista! 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 Sim, você pode sim Posso ser um professor E ensinar as pessoas Professor! Professor! Sim, você pode sim Sim, você pode sim O que eu vou ser Quando eu crescer Vamos escolher Uma profissão O que será que eu quero ser O importante é Gosto e vocação O que será que eu quero ser Faça a árvore Cruze os galhos Faça o laço E puxe As orelhinhas do coelho Estão por aqui Cruze os galhos Tentando achar As orelhinhas do coelho Pulam num buraco Mas saem por um outro Assim que puxar Faça a árvore Cruze os galhos Faça o laço E pede As orelhinhas do coelho Estão por aqui Cruze os galhos Tentando achar Quero fazer Um laço Muito bom Como a mamãe O papai E o Tom Tom Quero fazer Um laço Muito bom Igual ao do Tom Tom Faça a árvore Cruze os galhos Faça o laço E puxe As orelhinhas do coelho Estão por aqui Cruze os galhos Tentando achar As orelhinhas do coelho Pulam num buraco Quero fazer Um laço Muito bom Muito bom Muito bom Como a mamãe O papai E o Tom Tom Quero fazer Um laço Muito bom Igual ao do Tom Tom Faça a árvore Faça a árvore Cruze os galhos Faça o laço E puxe E puxe As orelhinhas do coelho Estão por aqui Cruze os galhos Tentando achar As orelhinhas do coelho Pulam num buraco Mas saem por um outro Assim que puxar Eu consegui Um laço Muito bom Como a mamãe O papai E o Tom Tom No fim eu fiz Um laço Muito bom Igual ao do Tom Tom Pular corda Pular corda Não vá desistir Não vá desistir Você é parte Inteligente Só não desistir Você vai conseguir Um, dois, três, quatro, cinco O que a Bela vai tentar Essa corda ela vai pular Tudo bem Tente de novo Fico só pensando Não vou conseguir Fico imaginando Que vou desistir Mais Tente de novo mais tarde E o Conde E o Conde vai tentar Essa corda Ele vai pular Um, dois, três, quatro, cinco E a Conde vai tentar Essa corda ela vai pular Um, dois, três, quatro, cinco Fica só pensando Não vou conseguir Fica imaginando Que vai desistir Mais Não vá desistir Não vá desistir Não vá desistir Você é forte E inteligente Só não desistir Você vai conseguir E a Bela vai tentar Essa corda ela vai pular Um, dois, três, quatro E a Bela vai tentar E a Bela vai tentar Essa corda ela vai pular Tente de novo Não vá desistir Não vá desistir Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Muito bem Não vá desistir Não vá desistir Você é forte E inteligente Só não desistar Só não vá desistir Esistir